Olá meus amores, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou fazer um pastel delicioso e só leva dois ingredientes na massa. Não leva nenhum tipo de gordura, não leva leite e essa massa fica incrivelmente deliciosa e nem parece ser feita com o ingrediente base dele. Então se você não tá afim de perder essa receitinha delícia que eu vou fazer aqui hoje, me acompanhe até o finalzinho desse vídeo para não perder essa gostosura. Bora lá comigo! Para fazer a receita de hoje eu vou usar 200 gramas de abóbora cozida, mas essa abóbora aqui ela tá crua, então eu cortei 300 gramas porque ela cozida ela sempre diminui um pouquinho, só que eu vou cozinhar ela a vapor. Essa dica aqui é super bacana, eu dobrei o papel toalha para caber direitinho aí no pote e vou colocar por cima 50, cerca de 50 ml de água. Agora eu vou levar para o micro-ondas por cerca de 4 a 5 minutinhos. Gente, ela ficou 4 minutinhos no micro-ondas, sem água nenhuma embaixo e olha como é que ela fica bem molinha. Você já sabia dessa dica? Me conta aqui nos comentários se você já sabia dessa dica. Se não sabia, acho que esse vídeo já merece a sua curtida, fala a verdade. Agora eu vou passar ela para um pote um pouquinho maior para amassar e terminar de fazer a receita e olha só como é que fica zero de água, não fica nada de água no fundo do pote. Vou terminar de amassar aqui e já volto para continuar a receita. A abóbora bem amassadinha, agora eu vou adicionar um sal a gosto, eu coloquei uma colherzinha rasa daquela menorzinha mesmo de café de sal e vou colocar de 3 a 4 colheres de farinha de aveia. Mas eu gosto de ir adicionando aos poucos, de preferência aí de colher em colher. Eu fui colocando já tudo de vez, mas eu gosto mesmo é de colocar assim, de colherada em colherada para ir sentindo a textura da massa. Aí quando ela ficar um pouco mais difícil de mexer com a espátula ou com a colher, aí você pode começar a mexer com a mão. E olha como é que essa massa, ela fica com uma cor e com uma textura bem bonita. Olha isso! Parece até que colocou açafrão nela, né? Mas essa cor da abóbora deixa ela muito bonita. Agora, como sempre eu faço, quem já me acompanha aqui no canal já sabe desse truque que eu faço aí para abrir a minha massa. Eu gosto sempre de usar esses plásticos de rolo, que compra de supermercado mesmo. Eu coloco um por baixo da massa e outro por cima da massa e passo o rolo. Isso evita, né, a massa agarrar no rolo ou até mesmo na mesa. Isso facilita bastante, até mesmo para fazer os formatinhos do pastelzinho depois. Abri a massa. O ideal é que ela fique nem grossa demais e nem fina demais. Aí, eu retiro o plástico de cima e vou usar esse pote mesmo, que se você tiver forminha de fazer pastel, pode usar, fica à vontade, mas como eu não tenho, eu vou usar esse pote aqui mesmo para fazer os formatinhos. Olha como é que fica uma massa bem bonita. Fica lisa, não fica quebradiça, não fica nada. Vou tentar fazer um outro aqui, mas eu acho que ficou pequeno para esse pote. Vou tentar ampliar aqui um pouquinho com esse rolo. Eu acho que vai dar certo, porque faltou só um tantinho para pegar. Ah, agora sim deu certo. A conta! Aí, com esse restante da massa que sobra, eu faço o mesmo processo. Vou amassar, vou abrir e vou fazer os pastéisinhos. Amores, eu vou fazer o recheio desse pastel com requeijão, frango e um pouquinho de mussarela, mas ressalto que ele é totalmente a gosto. Você pode fazer com carne, ou só com frango, ou só com queijo. Pode fazer com legumes, você pode fazer com carne seca. Gente, esse pastel com carne seca fica um espetáculo de gostoso. Fica uma delícia. Agora, com a ajuda do plástico, olha só como é que o plástico é importante. Principalmente porque eu acho que eu enchi demais esse pastel de recheio, mas acho que vai dar certo. Lembra de não encher muito, tá bom? Porque senão dificulta na hora de fechar. E pode acabar quebrando a massa. Mas vai dar para fechar. Olha que lindinho que ele fica, gente, esse pastel. Ele fica muito gostoso. Depois eu quero saber qual opção de recheio que você vai fazer esse pastel, hein? Depois me fala aqui nos comentários, que eu vou querer saber. Pastéisinhos prontinhos. Agora, para finalizar, eu vou passar uma geminha de ovo por cima. Vou pincelar, né? Nesse tamanho que eu fiz, rendeu seis unidades, seis pastéisinhos. Mas se você quiser mais, é só dobrar a receita, tá bom? Ou você pode aumentar o pastel também. E vai ficar menos o pastel. Eu já fiz um pastel maior e rendeu três unidades. Ficou um belo de um pastel. Ficou bem grandão no dia. Eu lembro que eu comi só um pastel e já me satisfez. Ele fica realmente muito gostoso, meus amores. Agora, eu vou levar para o forno, que já está pré-aquecido a uma temperatura de 190 graus, por aproximadamente 30 minutinhos. E aí, limpezas do meu coração, que pastelzinho mais maravilhoso. Pode fazer aí na sua casa, que eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Se você não gosta de abóbora, gente, pode ficar tranquilo. Pode fazer, porque não fica com gosto de abóbora. Inclusive, é uma excelente opção para fazer para as crianças também, para incluir vegetais aí na alimentação delas. Com certeza, esse pastelzinho vai fazer parte dos meus lanchinhos agora à noite. Principalmente final de semana, que eu amo fazer os lanchinhos, né? Essa mariscada, ou de assistir o filme. Essas coisas assim, eu já tenho alguns especiais, tipo a coxinha sem massa, que já tem aqui no canal. O pastelzinho de batata doce, olha, gente, que não parece ser feito com batata doce. Juro, ele fica assim, maravilhoso. É um dos meus salgadinhos pretos e leves. Quase todo final de semana eu faço aqui em casa. E esse aqui não vai ser diferente. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, essas receitinhas de hoje, que eu acabei de falar. E outras também, que fica maravilhoso e gostoso. Então, meus amores, se vocês gostaram dessa receitinha delícia, super facinho de fazer, não esqueça de deixar aquele super like aqui embaixo para mim. Se inscreva no canal, se você já não é inscrito. E ativa o sininho, porque assim você recebe todas as notificações quando eu postar vídeo aqui no canal. E toda semana tem um gostoso da feed aqui para vocês, sem falta, hein? Então, meus amores, eu me despeço hoje. Eu aguardo vocês aqui. Sempre, sempre, próximo vídeo do canal, hein? Tchau! 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 Tchau!